O vento gritava à noite, vai-te embora que loucura Pois já não aquece e foi-te, o teu manto de negrura O vento gritava à luz, vai antes para o meu jardim As sombras da minha rua, andou chorando por mim O vento gritava ao sol, deixa a noite vaguear Ao canto do roxinó, abraçadinha ao luar O vento gritava à vida, não ou seja a minha voz Se a razão anda perdida, fala o silêncio por nós O vento gritava à luz, vai antes para o meu jardim As sombras da minha rua, andou chorando por mim O vento gritava ao sol, deixa a noite vaguear Ao canto do roxinó, abraçadinha ao luar O vento gritava à vida, não ou seja a minha voz Se a razão anda perdida, fala o silêncio por nós O vento gritava à noite, vai-te embora que loucura Pois já não há quem se foi-te, o teu manto de negrura O vento gritava à luz, vai antes para o meu jardim As sombras da minha rua, andou chorando por mim O vento gritava ao sol, deixa a noite vaguear Ao canto do roxinó, abraçadinha ao luar O vento gritava à vida, não ou seja a minha voz Se a razão anda perdida, fala o silêncio por nós O vento gritava à vida, não ou seja a minha voz